Mucomba! Yeba, 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 yeba! Alô galera, estou aqui para convidar todos vocês para curtir comigo todos os domingos de setembro. Música complementar da Bahia, Mucomba, todo domingo de setembro com Magari Lorde e convidados no espaço A Onda Antigo Malagueta. Realização, a nave arte e cultura, apoio, Mandingas Comunicação e Boca do Rio Cultural. Tá querendo dançar toda hora, Joelho pra dentro, Joelho pra fora.